Música Parece cocaína, mas essa tristeza, talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e tensão Agora da virtude que perdemos Há tempos de função Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm e os sonhos vão O resto é imperfeito Dizeste que se tua voz tivesse Se fosse igual a imensa dor que sentes Teu grito acordaria não só a tua casa Mas a visão inteira E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E há tempos são jovens que adoecem E há tempos são jovens que adoecem E há tempos são jovens que adoecem E só a casa estende os braços E há tempos são jovens que adoecem